Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Luthor Harkor aqui no canal do Zang Na última parte então o Rei Harkor atacou a gente aqui Iremos nos defender com o Dick Drakenfort e o Drek Então vamos lá Ok, começamos com 30 eventos de magia Nossos reforços vão nascer aqui atrás, então a gente vai esperar eles chegar Pra não se ferrar tanto, né Então vamos deixar aqui os nossos zumbis aqui na frente Segurar a galera que vai vir A galera de projetos fica nas laterais aqui Tirar em quem chegar perto Morcegos podem ficar aqui nessa lateral aqui A gente vai ter que ir lá tentar pegar a catapulta deles Então já vem e vira pra cá Eles vão vir pra cima mesmo Cadê o rei deles? Eu vou ali já derrubar essa catapulta ali, senão vai ficar me atrapalhando Bom, os cães podem vir aqui na lateral também Galera de morcegos aqui Grupo 3, pode ir lá pra cima Agora vai ficar esse esqueleto gigante arqueiro aqui E a catapulta vai ter que ir pra caramba Até que a gente consiga eliminar eles Os arqueiros deles montados também vieram pra cá agora Eu vou mandar aqui meus outros atirarem nele O esqueleto mirando na gente é um porre Tem que esperar o outro grupo chegar Vamos tentar mirar numa guarda da tumba Não sei se vocês conseguem sacar essa galera de boa Aparentemente conseguem Então segue lá os arqueiros esqueletos deles Montados Então vamos colocar aqui um pau rapidamente Pra eu mandar aqui os buchos de canhão e ir lá atrapalhar eles Vai aqui Beleza Agora vocês aqui, os 3, podem atirar nessa necro esfinge A catapulta de alabarda vai pra cima dela Sereias, vem pra lateral aqui pra flanquear eles Vocês aqui também Vocês podem se jogar aqui no meio pra reforçar a linha de frente Trega aqui, você não consegue brigar com o rei hardcore Então nem tenta Vou colocar você pro outro lado aqui Se a galera de alabarda vem pegar esses aqui E vocês Vem pegar esse sustabe Olha! A CIDADE NO BRASIL 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 Não são Estados Unidos A CIDADE Minha Você continua lá Vamos lá para cima aqui da torre negra de arca agora. Bill Coates e Beatrice Key subiram de nível. Vamos colocar, espalhar a ordem pública. E o Bill Coates, o último ponto dele, foi em Qatar. Pirâmide Negra. Melhor isso aqui. Sudemburgo, melhor aqui. Dá para reanimar os morteiros que eu perdi aqui? Não, mas eu pego um desse aqui. E um lobo. E vamos subindo lá para ajudar nas batalhas também. Olha o tanto de totem que tem aqui. Todo esse negócio de ficar vermelho é totem de reanimação. Tem muito totem aqui nessa região dos Reis da Tumba. Então, por isso que os Vampiros são um ótimo contra-ataque para eles. Porque, meu, você perde um exército e monta um em segundos. Próximo turno, nossos Colossus Necrofacts vai estar em prontidão aí. Quem é esse que é o Notílius? Não, não. Nem. Tudo bem. É só um toque de atividades que se deram. Ok... O Herói não se moveu aonde. Ahn... Vamos ver esse aqui. Uma campa aí, Harkon, que a gente ganha esses bônus ali caso eles decidem atacar a gente Mas eu acho bem difícil que eles vão queira fazer isso Os reservas deles praticamente estão todos concentrados aqui, acho que as outras cidades estão todas abandonadas E a torre negra de Arca acho que é onde eles têm as melhores construções para recrutamento E os reis da turma tem aquele negócio lá que eles têm que construir os negócios para aumentar o limite de certa unidade Então quanto mais cidades você pegar deles, é bem provável que eles vão ter menos unidades decentes para recrutar Bom, a Anrola de Poço vai subindo aqui até a torre negra de Arca Preciso colocar o muro logo aqui nesse bagarre aqui Que tá fazendo fronteira com o Camry, que é bem provável que eles me ataquem a qualquer momento também É só dar pra usar aqui 17 turnos isso, vou usar o rito de ordem pública então Vou dar uma estabilizada aqui, mas se que der eu vou usar o da névoa também para causar atrição em todos os reis da tumba Pena que o Arca não tem exército né, porque senão ele estaria aqui me ajudando Agora vai subir mais dois exército meu e a gente pode ir atacando as outras cidades ali do Poço de Desespero O Zandrigo ali em cima, enquanto o Arca, o Harkon e o Drek pegam ali a torre negra do Arca Feriram o Bill Coaches, não acredito Caramba velho, como assim? Poxa Vai demorar uns turnos para ele voltar aí Estou bem triste agora Um minuto de silêncio para Bill Coaches Mas ele vai voltar Quantos turnos para você voltar a Bill Coaches? Cadê ele? Quatro turnos, caramba Bom Harkon, então enquanto o Bill Coaches não volta, vamos reanimar para você aí O que eu posso reanimar para você? Pega um desses atiradores do Converse aqui, vai Bom, vamos fazer o Cerca aqui na torre negra de Arca Eu só vou dar essa cidade para o Harkon se ele vier aqui fazer alguma coisa, senão eu não vou querer dar não Poxa Poxa, o Drek até aqui, todo esse caminho Ele fica lá parado? Não Então você aqui, o Mc Donald pode subir ali O Arca está aqui embaixo, achei que ele estava lá perto do Harkon O Arca está aqui, aí aí Arca, meu querido Já vou da sua cidade, aguenta aí Só preciso pegar ela primeiro Eu vou lutar essa aqui Por que o Drek me deixou salvar? Se bem que a guarnição deles não... só os Stabs Um exército cheio aqui Ainda vou ter batalhas contra a Camry, né? Então não pense que eu vou lutar não Ok, encursor da tumba, ao vencedores antigos, exuberantes e bem preservados spoilers, cuidado com as maldições Então torre negra de Arca, eu vou entregar para o Arca já Então, Gift Cadê, cadê? Seguidores de Nagashi Torre negra de Arca É sua, meu querido É sua, meu querido Você disse algo O mais forte, o mais melhor É sua, meu querido Eu tenho que sair Ok, então passemos o turno novamente Acho que agora eles devem ter só aquele exército pequeno ali Pra se defender Uma acelerada aí até chegar em Camry Cliquei pra desacelerar, não tá desacelerando? Aí foi Opa, Rei e Ferron, vindo para a Pirâmide Negra Aí ele viu os dois exércitos e voltou Com o Harkon agora e com o Burco Negro eu vou ir pra Zandri Vou deixar os outros exércitos pegarem essa cidade aqui de trás Só pra garantir que o Arkham vai pegar Na verdade outra coisa que eu poderia fazer É vir aqui e cuidar dessa cidade de Sudemburgo Porque eles estão em guerra com o Arkham Então é ideal que a gente venha aqui eliminar essa cidade Vem pra cá Quando a gente eliminar a Sudemburgo eles não vão ter medo de avançar com esses outros exércitos aqui Com o Harkon, seu exército não está recuperado ainda, mas já pode ir atacando aqui Com o Harkon, seu exército já está até recuperado, então eu vou entrar em marcha aqui Com o Burco Negro eu vou deixar ele dentro da Pirâmide Negra Por enquanto Por enquanto Sudemburgo aqui pra uma guarnição Com a Ordem Pública não está das melhores Muralhas, muralhas, muralhas Melhoria de povoada aqui também Aonde agora, aqui Bagar, vamos conversar com você Vamos ver se é o que está mais perto de se ferrar Aqui já abriu várias opções pra reanimar, mas obviamente que a gente vai só com os cadáveres aqui Essa era a estratégia de início Beleza, passo de turno Acelera pra chegar a vez de Camry, que o resto não importa Rei Ferron indo atacar o meu exército aqui das explosões Eu acho que eu vou ter que lutar só pra deixar eles explodirem certinho, senão não vai dar pra dar dano nenhum Mas esse exército aqui é suicida mesmo, então nem livre de perder Começamos com 21 vezes de magia, não que a gente vai usar pra alguma coisa, né Mas vamos lá Esquadrão antibomba Antibomba não, né Esquadrão bomba Esquadrão bomba Atacar Toca a música de piratas caribe aí E os catapultos vão matar um monte deles antes deles chegarem lá Não, não exploda se você matar todo mundo Por favor, não exploda Errou Magia Pra cima deles, produção Então, você explora essa galera aqui Você ali O que vocês conseguiram explodir aí, minha gente? Causando algum dano Tá ótimo É, um explodiu aqui Não, não exploda Não exploda antes da hora A hora de brilhar é agora Tei 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 Nem pra ver nada, velho Tei Explosão É isso aí que deu pra fazer, hein Que abraço Ok, não devo matar quase ninguém Mas tá de boa Ela não perdeu o exército aí Mas deu pra se divertir enquanto ela estava viva Um exército fazendo um cerco aqui A torre pirâmide negra Tá passando o carro da Cândida na rua aqui É isso que vocês estão ouvindo Melhor ajuda a melancia Ótimo Uma dólar Vamos ver se o Aracan consegue se defender ali na torre negra Se não eu ajudo ele depois Mas por enquanto estou indo lá atacar Sudemburgo Que é uma prioridade Pra que ele venha com o outro exército dele A Manarci surgiu Lá No Vortex Aparentemente Se eu atacar isso aqui ele vai correr Por causa da guarnição Não correu? Caramba E essa avaliação automática extremamente quebrada aqui Em jogo Ah tá Achei que eu ia perder Ele ia ficar bolado aqui A avaliação automática totalmente pra eles Pô Praticamente Põe já aqui tudo macaco Como o seu exército está machucado E todo mundo tem que tentar atacar esse cara aqui Mas vamos ver como é que está aqui a resolução Acho que dá pra matar também É Perdi quase todo mundo Mas Mas como eu já disse É só clicar aqui agora Reanimar 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 O que mais que eu perdi Pega dois Brutamontes Na verdade Pega dois desse Que acho que é melhor Os Fantas Mórbidos ainda tem mais armadura Enfantar ele não dá pra pegar mais Pega um desse Ele vem pra cá agora Sem recuperar Pega dois desse Voador E o quanto tá ótimo Uma rebelião de reis da tumba ali atrás Vamos atacar Fyrus É da província de Alhaic Então eu vou entregar pro Arkham Arkham Gift Seguidores de Nagashi Fyrus Pronto Agora ele tem a província inteira aí pra ele Agora é partir o Zandri Vão espalhar a república Aqui em Sudemburgo Só tem um exército mesmo É um exército do império Então não tem nada tão forte Vou ter que atacar com o Drake primeiro Que é uma pena Que aí eu vou precisar fazer Arma de circo Mais de boa Eu acho que eu vou brisar Aparentemente não Ah lógico que o nosso monstro ali Faz a gente não precisar Então vamos expulsar aqui os humanos do nosso deserto Eu vou lutar essa Faz tempo que a gente não mata uns humanos Vamos lá enfrentar o Andréas Leonardos Ok começamos com 11 ventos de magia Nossa reforça vai vir aqui da direita Então é daqui que a gente vai atacar Meus morceguinhos fiquem lá pra esquerda Meus lobinhos se escondam aqui nas árvores Infantarias Todas aqui pra subir no muro Vocês aqui também Drake Infantarias de projetos aqui atrás Brutamontes Provavelmente eu nem vou usar vocês Mas fica aqui Ok Só confirmar aqui Você não tem que botar escada do outro lado Não? Então ótimo Então pode subir todo mundo aí Sereias vem logo atrás Vocês passam reto aqui Bom, o Drake cura a galera aqui que tá tomando tiro Assim eles vão chegar lá totalmente arregaçados Eu acho que são os pingardeiros que estão ali né Eles dão dano pra caramba Eu usei muito cedo Era pra usar agora Pra diminuir a recarga Mas agora já foi Cadê a janela deles? Tá aqui atrás Os morteiros Podem acertar a galera que tá lá dentro Com os necrofex Vem quebrar o portão Junto com os monstros E você que vem pra cá Espadachim Então vamos ganhar da minha guarda profundeira Por favor Para pra tirar Vai lá quebrar não né gente Vai lá quebrar o bagulho Pra quebrar uma porrada Não com o canhão O Drake joga uma cura aqui nessa galera aqui Tem um capitão do império aqui Que já tá correndo Tem nem chance dele segurar tudo isso aqui sozinho E você espera aqui que vocês vão entrar tudo pelo portão Vem quebrar Mais uma vez Solta a habilidade do general deles aí Pode descendo aí galera Vocês que já estão derrotando todo mundo Tem um grupo de montantes aqui Esse sim Para se preocupar Portão em 80% Vocês são meu grupo 2 Vocês grupo 3 Portão quebrou É hora de invadir E assim É hora de camado E aí Comii bit E aí E aí E aí Ordem-se, rapazes! Atenção! O general deles tá no meio dessa zona aqui, não perigo. Vai gerar uma cura geral na galera aqui. 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 Ok, pode ver que a Guarda Profundense se divertiu bastante aqui matando as centenas. Vou ocupar esse aqui. Agora a Arkham está livre aí pra circular. Sem essa galera pra te atrapalhar. Então aproveite. O Mcdonald aqui. Coloca a patrulheira em marcha. Especialista. Mulher de povoado aonde? Agora esse aqui. Ok, agora o Arkham está livre e leve e solto aí pra atacar a galera que eu pedi. Então por favor vem aqui, posta o desespero. Quero que você pegue pra mim. E eu vou me certificar que eu pego aquela última cidade ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse exército aqui tá voando desse rei de Jorahman aqui. Tecnologia Caramba Prefiro perder a armadura Arquitetos estrangeiros Piratas não tem tempo a perder com armadores É preciso buscar navegantes experientes em todos os cantos Reduziu o custo de construção Agora vamos pegar Bota grande, dano perfurante Alcance Pegue esse aqui, mestre atirador Andrek, você pode vir no posto do desespero aqui Porque eu duvido que o Arkham vai pegar pra mim Então a gente vai andando até lá Coloca aqui Resistência Global E agora vamos colocar aqui pra liberar o Terror Spirit Ali depois Harkon, você tem que ir vindo pra cá Pra Zandrig Nessa Ana aqui Coloca Reporter Copas Vai ficar parado aí, minha filha Porque eu não tenho planos pra pegar nesse tesouro não Não tô precisando Odeia a costa dos vampiros Tum, tum, tum E uma garrafa de sangue quente Como se os vampiros não pudessem piorar Afetou ações De herói Bem-sucedidas Quanto a costa dos vampiros Ele odeia a costa dos vampiros E ele é a costa dos vampiros Muito bom Ok Esqueci de mexer alguém Acho que não É quem ele é sem condições de eu atacar Tá pensando até em montar outro exército Já que eu tenho bastante dinheiro Só que eu acho que todos os meus almirantes lendários Já estão aqui sendo usados Eu não queria pegar um de lealdade Porque ela para muito Bom, acho que o Arca vai conseguir pegar aqui a cidade Destruir os exércitos aqui aparentemente Tá do lado da cidade Tomara A gente já destruiu essa facção aí da dinastia de Hakaf Ficar livre A gente já destruiu essa facção aí 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 O Cameron já deve estar retomando seus exércitos Como estavam antes Mas não vai dar tempo deles deficar tão forte Até a gente chegar lá, acredito Rei Balfra vindo com um exército pequeno Então imagino que vai vir outros em seguida Cétega vindo atrás dele Nível 40 Bom, agora isso aqui está bem grande Então eu acho bem difícil Que eles vão conseguir ganhar facilmente Fora que defendendo A gente tem uma vantagem absurda Oh, meus vassalos pequeninos É cor comercial agora Achei que a gente já tinha isso Tesouro antigo Nossas aventuras costumam ser intrépidas Mas às vezes semeiam dilemas Uma grande estátua de arenita Repleta de joias foi parar em nossas mãos Ela é pesada demais para ser transportada por completo Mas seus adornos valem uma fortuna Além disso, está coberta de grifos Que mencionam uma maldição A quem tratá-la com desdém Mas isso só pode ser um logro Para intimidar piratas e covardes Vamos ignorar a mensagem E roubar as joias Ou deixar a estátua em paz Eu não vou roubar a estátua Dos meus amiguinhos Os seguidores de Nagash Deixa eles lá Bill Coates retorna Cadê ele? Vai subindo ali Vem aqui Tchau pro rei De blá 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 aqui Poderia até transformar você em meu vassalo Mas não vou fazer isso não Essa cidade aqui aparentemente Não é da província do Segredo de Nagash Mas mesmo assim eu vou dar pra eles Porque é da província de Camry E é justo que eles tenham essa cidade também Resolução automática Resolução automática Tá meio a meio aqui Então o exército do Cetra quase não tem guarda da tumba agora Porque a gente já pegou tantas cidades dele Que eles não tem como recrutar mais a unidade A gente tem nove turnos Antes os nossos suprimentos acabarem Então eu vou ver se eu trago aqui o O arco pra dar uma força Pra derrotar o Cetra Então os meus exércitos aqui Esses dois Já que não vamos mais precisar ir ali Posto de desespero Eu vou mandar eles irem pra cima do Do Cetra Pode ser aqui por cima mesmo Pra ele não ver a gente chegando E não atacar a gente no caminho Ainda não posso usar o rito ali da tempestade Infelizmente Já tem essa general aqui Que eu poderia trazer ela Pra atacar também Mas acho que nem é necessário As coisas estão bem subcontro O arco é só que você é meu amiguinho Eu vou te dar uma grande quantia de dinheiro Que eu não tenho o que gastar Então espero que você tenha um uso melhor do que eu Cara, nesse vai pedir paz Não, obrigado Tadinho desses orcs Estão apanhando sem parar aqui Encerraram o círculo lá na pirâmide negra Ficaram com medo do arco Quando chegar perto Quem vai ser difícil de pegar Agora ele está gigante Adoro essa carruagem do arco Essa névoa roxa que fica saindo dela Reserva de linha apodrecida Aparentemente desceu algum carro aqui Arrastando o para-choque inteiro na rua Porque Eu tinha ido ver o que era ali Porque o bolo estava muito alto Estava estranho É isso mesmo Era um carro que passou arrastando o para-choque na rua Esse carro não tem mais para-choque Simplesmente Minhas habilidades aumentam Minhas habilidades aumentam Agora a gente pode alcançar aqui a planilha do Sal E pegar a cidade Mas correr o risco do Do Cetra me atacar Vamos ver onde ele está aqui Se tem mais exército perto Só tem um exército perto Um exército grande do Cetra E vários exércitos pequenos E vários exércitos pequenos Pegar a planilha do Sal ali Não é uma melhor aproximação Que a gente pode fazer Eu poderia juntar o Arkham aqui Mas se eu vier para cá Eles vão tentar me atacar Olha lá É a Beatriz que subiu de nível Espalhar a ordem pública A planilha do Sal tem construções aqui Que deixa eles recrutarem a guarda da tumba Se eu pegar ia ajudar bastante a gente E acho que todos os exércitos que eles tem aqui É, se bem que é o Cetra né Eu não garanto que eu vou conseguir derrotar o Cetra Com tudo isso de apoio que ele tem Vou ter que tomar bastante cuidado Vou ter que tomar bastante cuidado O que fazer? Minhas pistolas estão melhor que eu Estou meio apreensivo De ir atrás do Cetra aqui Estou meio apreensivo Poderia ver aqui por cima Eu também ia atacar as cidades aqui Vindo atacar Numbas por trás né Acho que é o melhor que eu posso fazer aqui Com o Arkham Se der para desembarcar aqui né Não sei se dá Ok Desemprego melhor na campanha Ventos a favor Aumentou a nossa alcança de movimento Ótimo Tem aqui vários orcs selvais Para a gente brigar Essa é a Kati Canteira Eu vou trazer ela de volta aqui Para dar uma força A Anne Você já descansou bastante tempo aí A outra não veio atrás da gente Então vamos dar uma força aqui também Melhoria de povoado Aqui Mostrar isso aqui Isso aqui Isso aqui Aqui E isso aqui Aumento de Orion Pode cobrar renda agora Não para Parada de melhorar a cidade E passemos o turno mais uma vez Feriram meu carinha que estava roubando tecnologia lá Infelizmente Infelizmente Eu queria muito que o Setra Que eu tivesse atacado a pirâmide negra de Nagashi Que aí eu ia derrotar o exército dele na defesa Ia ser super de boa O Setra abandonou ali a parada Participar da guerra Não Deixa que o Koujiroctilus em paz lá A gente tem que derrotar o Setra Depois de derrotar o Setra talvez O arco está indo para cima do Setra ali com tudo aparentemente O meu medo é ir para cima e ele correr depois que... Que eu for para lá Alcanço o movimento de vocês aqui Não dá para ver O Setra se entrar em marcha ele chega até aqui Então ele não alcança meus exércitos Vou colocar os dois aqui perto um do outro Se transformaram os orcs em vassalos Entende É Então os orcs aqui vão só atrapalhar pelo visto né Os orcs aqui tem influência vampírica não tem? Se eu não estou enganado Cadê os Dubon? Dubon... Não, só sobrevivente É... Complicou essa situação aqui está bem apertada Se eu vier para cá eles vão me atacar com esse exército aqui Com esse e com esse Só orcs selvagem grandão O que é complicado também Próximo tour eu até consigo atacar a Cameron que eu vou ter 3 exércitos Com 3 exércitos Com 3 exércitos talvez a gente tenha uma chance Eu vou relar a ordem Eu preciso... Você disse algo Não tem que definir É o certo que ele consegue dar tudo isso Achei que dá para descer nessa ilha aqui atrás Ao invés de descer do lado de Gorgazan Aí eu pegava Galbaraz E ia descendo Mas desse jeito que está aqui ferrou muito para mim Para me movimentar Vamos vagar, a gente vai botar o muro em você Antóquia, você é o próximo É, acho que o melhor jeito mesmo é juntar aqui todo mundo A Annie também pode ir lá para desembarcar Os 5 exércitos aqui A gente vai ter mais chances do que ir separando eles para atacar isolado Vou passar o turno só mais uma vez Que o vídeo já está ficando grande No Bill Coates Enquanto isso vai fazendo exploração para mim ali Tem outro exército cheio em Quatar Que é o que estava lá nas montanhas Se eu não estou enganado Para não Não Espero que o Noctilus não... Esteja atacando o Arkham por trás Enquanto a gente está aqui avançando em Cameron Bem prova que eles destruem o exército do Arkham Porque eu não consegui chegar para dar reforço Eles provavelmente vão atacar com todos os exércitos deles O Arkham Maus aí em Arkham, mas eu não tinha alcance para ir aí Ah, vem os Orcs Passou vários turnos no mar Normal, só tem que botar aqui Bom gente, eu vou encerrar essa parte por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com seus amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Na próxima parte eu acho Tenho quase certeza que vai ser a última Contra a Cameron aqui E depois só vai faltar marchar lá para a Lothurn Para cumprir o objetivo do Drek De derrubar a Lothurn E terá sido encerrada a nossa campanha do Lothurn Harkon Mas eu acho que não vai dar para fazer a de Lothurn na próxima parte Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Lothurn Harkon E tchau